Não podia dar certo. Eleger uma pessoa tão despreparada não podia dar certo. O seu Jair, o seu Jair do 58, está revoltada com a Rede Globo, que vazou informações envolvendo o nome dele. Mas não é ele que chamou Moro para ser ministro, o rei do vazamento? Como assim ele está revoltado? Vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve aí no canal. Dá essa força para a gente crescer, porque a gente crescendo, a gente leva informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se. Você pode deixar a doação do valor que você quiser. Se você quiser, fica a seu critério colaborar com o canal, valeu? Olha, eu estou fazendo uma live todo dia e a gente está sofrendo um ataque de robô. Então, como a gente nunca sabe o que pode acontecer com o canal, eu tenho um canal reserva de backup, eu queria que vocês se inscrevessem lá. Deixe a inscrição feita, porque se acontecer qualquer coisa com esse canal aqui, vocês estando inscritos lá, eu posto um vídeo e explico o que está acontecendo. O ambiente da internet está ficando tóxico. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem o link aqui, é um vídeo do outro canal. Você só se inscreve, não precisa dar comentário, nada. Você não faz nada. Você só se inscreve e deixa lá de backup. Valeu? Olha, gente, seu Jair está bravo. Vocês viram a reação destemperada dele numa madrugada lá de Riad, esbravejando, falando feito um louco. Nunca falou tanto na vida dele. Xingando a Rede Globo de cima e embaixo. Falando que não vai renovar a concessão da Rede Globo. É engraçado porque assim, é como se fosse assim. Porque uma concessão de serviço público, por que televisão e rádio são concessões de serviço público? Porque olha só, a televisão para funcionar, o rádio para funcionar, eles precisam emitir ondas. Essas ondas estão aqui, elas estão cruzando aqui esse ambiente nesse exato momento. Está passando sinal de TV, está passando sinal de rádio. Isso está no ambiente público, porque a atmosfera, o ambiente, é ambiente público. Então, para você usar um espaço que é público, que não é particular, você precisa da concessão do Estado. É por isso que eles são considerados concessão de serviço público. Por isso mesmo tem regra. Se você recebe uma concessão do Estado, você não pode simplesmente tirar, porque você investiu dinheiro. Você está usando aquilo que o Estado te deixou, você está botando dinheiro, você está gerando emprego, você não pode simplesmente, ó, tirei. Então tem regra, não é desse jeito eu vou tirar a concessão. E se ele fizesse isso, ele estaria fazendo igual o Hugo Chávez lá da Venezuela. Quando ele ganhou a eleição e tomou posse, ele fechou a televisão porque ele disse, é gente entreguista, é gente golpista, eu não quero imprensa contra mim. Foi lá, cancelou a concessão, fechou a televisão. Agora ele combatia tanto a Venezuela, que aquilo era uma ditadura, ele quer fazer a mesma coisa. É interessante esse pensamento binário, né? Porque o cara é contra quando os outros fazem, mas quando eu quero fazer, aí pode, aí eu sou a favor. O próprio vazamento dessa conversa da Rede Globo, assim, não tem por que ele está tão revoltado. Porque aconteceu um fato, o depoimento foi prestado e a Globo falou. Ele não estava lá. Ele estava em Brasília, ele participou de votação, então não é que a Globo falou assim, ó, ele ligou, o seu Jair respondeu, então o seu Jair estava lá. A própria Globo falou, ele não estava lá. Então a Globo fez um trabalho jornalístico. Mas ele ficou bravo por quê? Porque envolveu o nome dele. E aí o que ele faz? Ele aciona o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, para investigar o depoimento, que é a coisa mais maluca do mundo. Isso, gente, é motivo para impeachment. Se for levado ao cabo, é motivo para impeachment, porque ele não pode usar a estrutura do Estado para perseguir uma pessoa, porque citou o nome dele. Você entendeu? Ele não pode pegar o ministro da Justiça, a Polícia Federal e falar, vai atrás desse porteiro aí. Não é da competência dele, não é da competência do ministro da Justiça e não é da competência da Polícia Federal, porque o Kimi já está sendo investigado pela Polícia Civil. Então é lá que tem que ser a investigação. Não tem que federalizar nem nada também, porque citou o presidente da República, mas ele não está sendo investigado. Ele foi citado, mas ele não está sendo investigado. Então não tem por que federalizar. É uma questão do Rio de Janeiro que ninguém tem que interferir. mas ele está todo doído com o vazamento do nome dele, que a Rede Globo não pode fazer isso, que quer destruir a reputação dele. Pô, gente, mas não foi ele que convocou o Sérgio Moro para ser ministro? Não foi ele que convidou o Moro? O Moro dos vazamentos? O Moro, que tinha 22 áudios ilegais, porque foram gravados fora do prazo, fora do prazo. Ele tinha um horário para gravar com autorização judicial, ele gravou fora desse prazo. Pegou 22 áudios, escolheu o áudio que interessava para ele, só um. Um áudio que era neutro e fora de contexto, ele levou e falou, olha, a Dilma está querendo nomear o Lula para o Lula fugir, para o Lula ficar impune e não responder na Lava Jato. O Gilmar Mendes foi lá e anulou a numeração do Lula. E além dele ter feito o grampo ilegal, não ter comunicado também ao Supremo, porque envolvia a presidência da República, é outra ilegalidade. Então ele cometeu duas, porque ele gravou ilegalmente, porque ele gravou fora do prazo, e envolvendo a presidência da República, antes de qualquer coisa, ele tinha que submeter ao Supremo e o Supremo tinha que validar, tinha que dar autorização para aquilo ser usado. Ele cometeu duas irregularidades e vazou para a Rede Globo e não estava nem aí. Ele disse que não importava o que ele tinha feito, que o que importava era o conteúdo. E nós viemos a saber só pela Vaza Jato que ele estava mentindo, porque eram 22 áudios, ele só mostrou um que interessava para ele. O Teori Zavascki, na época, puxou a orelha dele, mas é assim, né? No judiciário é meio assim mesmo, eles se julgam, eles decidem o que é, pôs pano quente e ficou por isso mesmo. Mas isso ajudou a derrubar o governo Dilma, ajudou o golpe, ajudou a prender o Lula e ajudou a eleger o Bolsonaro. Bolsonaro nunca se colocou contra esses vazamentos. Agora que é contra ele, está todo doído, está destemperado. Na verdade, sabe por que ele está tão desesperado? Porque ele está vendo que a casa está caindo. A casa está caindo e ele não tem para onde correr. Infelizmente, ele é uma pessoa, sim, que ele não tem capacidade para estar onde está, ele não tem tamanho, estatura para estar onde está, e ele está lá porque ele foi útil naquele momento. Na verdade, ninguém queria ele lá. O que se queria era evitar uma nova vitória da esquerda. O PSDB não conseguiu criar um candidato, não gerou uma candidatura viável, Meirelles teve menos votos do que o Cabo Daciolo, para vocês terem uma ideia, ele teve menos votos que o Cabo Daciolo. A Moedo não decolou, ninguém decolou. Então, foi-se no Bolsonaro, mesmo as pessoas não querendo, porque ele era muito radical, mas ele só por ser de direita estava lá. Já aprovou a reforma da Previdência? Tchau, parceiro. Ninguém mais quer você porque você dá prejuízo, você espanta qualquer investidor que venha nesse país, porque as pessoas não querem essa sua política de devastar a Amazônia, as pessoas não querem essa sua política de liberar agrotóxico, o europeu, ele não quer comprar carne com veneno, ele não quer comprar carne que teve que matar índio para fazer, porque ele sabe que a consequência no futuro é grave para o mundo, você está alterando o clima do planeta, ninguém quer que se destrua uma floresta desse tamanho. Uma floresta desse tamanho regula o clima no mundo, então ninguém é louco de falar assim, ó, eu quero comer meu bife aqui, ó, mata essa Amazônia aí, porque depois onde nós vamos beber água? Você entendeu? Então, o Brasil já está ficando hoje uma nação totalmente à margem do mundo, ninguém quer investir no Brasil, ninguém quer sentar numa mesa de negociação com o Bolsonaro, porque ele é arrogante. O presidente da França mandou o ministro vir conversar com o Bolsonaro, ele foi cortar o cabelo. Você acha que as pessoas querem se sentar com essa pessoa? Então, agora que já aprovou a reforma da Previdência, que era o grande objetivo desse governo, ele é descartável, porque além da reforma já estar aprovada, pro resto já está vendo que ele mais atrapalha do que ajuda. Quem está governando o país, na verdade, é o Rodrigo Maia, então deixa o Rodrigo Maia tocar esse país, se for o Morão, tudo bem, se for até o boneco do posto, tudo bem, mas ninguém mais aguenta esse cara, porque ele é prejuízo, o agronegócio está perdendo, os grandes empresários estão perdendo, não se gera um emprego, a economia não vai pra frente, ninguém tem dinheiro pra comprar, porque ele não tem capacidade de fazer nada. Então, ele está sendo descartado. Esses vazamentos da Globo não são por acaso, eles estão começando a bater pra derrubar, e ele sabe que ele vai cair, ele sabe que ele vai cair, porque ele sabe tudo que ele fez, ele sabe tudo que os filhos fazem, ele ensinou os filhos a fazer. Então, daqui pra frente, nós vamos começar a ver, ó, pancada atrás de pancada, é assim que eles fazem. Lembra da Dilma? A Dilma era todo dia, todo dia, todo dia pancada, até cair. Com ele vai ser a mesma coisa, porque agora ele já virou um problema. Em menos de um ano, hein? Em menos de um ano, ele virou um problema tão grande que estão querendo, ó, descartar. E eu só dou graças a Deus, porque esse país não aguenta mais. O que nós temos que ver agora é como ele vai ser descartado. Porque pro Rodrigo Maia, o que interessa é que ele seja descartado em 2021. Ele quer levar essa CPI da Fake News até lá pra abril, apurar tudo, levar pro TSE, que leva uns meses pra julgar e que sai a condenação a partir de 1º de janeiro de 2021, porque aí ele anula a chapa e ele fica como presidente da república. Esse é o plano dele. Mas, dependendo do que estourar, o país não vai aguentar tanto tempo assim. Então, se os donos do país, os donos do poder, os donos do dinheiro decidirem tirar esse cara logo, pode ser mês que vem. Pode ser janeiro, pode ser março. Nós não sabemos. Mas o que a fritura já começou rápida e ali é fácil derrubar. Infelizmente, pra nós que estamos aqui no mesmo barco, é fácil derrubar o capitão do navio. Mas é melhor que a gente nade e chegue num lugar seguro do que a gente ficar nesse barco que tá afundando e indo cada vez mais pra água mais profunda. É melhor que a gente saia nadando o quanto antes, porque vai afundar, a Globo vai derrubar esse governo, porque quem manda nesse país não quer mais esse cara lá. Que sirva de lição pra gente nunca mais votar em radical, em discurso de ódio. Mas já é certo, gente. Isso aí vocês podem esperar. Começou o processo de derrubada do Bolsonaro, não é a esquerda que tá derrubando. É a própria direita, são os donos do poder que não querem mais ele lá. Ele parou de ser útil. Valeu! Vamos aguardar os fatos, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e eu já fui!